Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim aqui na Represa para testar essa isquinha que eu comprei na Shopee É uma isquinha pequena, depois eu vou estar deixando aí na descrição aí embaixo O tamanho dela e o peso, beleza? Eu peguei nessa cor verde-limão Com a carinha escura aqui Vamos ver o que que sai Se é uma traíra, um tucunderé, uma botão só para vocês, beleza? Convido você que está chegando agora e não é inscrito no canal Se inscreva no canal e deixa o like também, beleza galera? Então bora para o vídeo aí Que agora é mais ou menos, olha, deixa eu ver aqui mais ou menos Galera, agora é mais ou menos as quatro e meia da tarde O sol está bem baixinho já Vamos ver o que que sai, beleza? Agora é a hora de... Pode estar entrando um tucunderé aí e uma traíra, beleza? Então vou virar a câmera aqui e já vou começar a pescar para mostrar para vocês E aí Peguei Que tamanho de traíra Meu Deus Que tamanho Gente, olha o tamanho dessa traíra A isquinha A isquinha nova Vocês viram aí Vou tirar ela aqui e mostrar para vocês Que tamanho de traíra Vou colocar a traíra Aqui Com a traíra Eu esqueci o meu alicate De bico em casa Sempre é bom ter um alicate Para poder Para você Para poder tirar Vamos medir ela Vamos medir ela Olha aqui Rapaziada Já volto com vocês Bora lá Vamos soltar ela Só na pelinha Só na pelinha aqui Saiu e ela para acabar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 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 Rapaziada Rapaziada Como é que está Olha que paisagem linda Vou arremessar mais aqui Agora elas vai encostando Porque aqui tem bastante galeada Vou arremessando aqui Vê se sai mais algum Beleza? Vai acompanhando aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá.